E na aula de hoje você vai saber identificar acordes maiores e menores. Quando que o acorde é menor e quando que o acorde é maior, apenas pelo ouvido, tá? Eu vou te dar exemplos práticos também no teclado pra você identificar e fazer um pequeno teste aí com você do outro lado. Se você quer aprender esse tema muito interessante pra você pegar de ouvido e saber identificar acordes maiores, quando ele é maior e quando ele é menor, fica comigo nessa aula que é uma aula imperdível pra vocês. Vamos que vamos! Solta a vinheta aí! Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui mais uma vez e hoje eu tenho uma super dica e uma super recomendação de loja de instrumento musical pra você que procura comprar o seu instrumento musical na internet. Não compre o seu instrumento musical sem antes conhecer a loja Tecla Center. A Tecla Center é a maior loja virtual de instrumentos musicais no Brasil. Eles vendem todo tipo de instrumento e entregam em todo território nacional. Eu super indico e recomendo a loja Tecla Center. Acesse agora mesmo o teclacenter.com.br e confira instrumentos musicais novos e usados aí pra vocês. E os instrumentos usados pessoal também com garantia, beleza? E aí pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui mais uma aula pra vocês. E hoje eu trago um tema muito legal e que vai despertar a tua sensação auditiva, tá? E você vai descobrir hoje como você vai saber pra identificar acordes maiores e menores usando o ouvido. Claro que no teclado, tocando, você vai saber também. Mas o objetivo é saber identificar pelo som e usando o ouvido você vai saber quando o acorde é maior e quando o acorde é menor, tá? E se você gostar dessa aula, te peço humildemente o seu like, que é muito importante, o seu joinha. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações e todas as notificações pra estar sempre recebendo as minhas aulas, os meus avisos, as minhas promoções e as minhas oportunidades, tá bom? Deixa o teu comentário aqui embaixo desse vídeo ou no chat aqui no lado, ou aqui no lado, em algum lado. Algum canto aqui tem um chat no YouTube, né? Ou deixa o teu comentário aqui embaixo, tá bom pessoal? Lembro vocês do meu curso completo de teclado do zero ao avançado. Se você quiser fazer parte da nossa família do curso Aprendendo Teclado, hoje já são mais de 40 mil alunos em todo o mundo, mais de 9 anos de curso, né? Então é um sucesso esse curso que vem ajudando a milhares de pessoas diariamente na internet. O link tá aqui embaixo, se você quiser aproveitar, tem um link ali de uma roda pra você girar e tentar um desconto no curso completo. Vai que você ganha, né? Entre em contato comigo, meu WhatsApp tá sempre na tela pra você tá adquirindo. Lembro vocês do meu grupo do Telegram, gratuito. Participa lá, é gratuito. Sempre mando também avisos das aulas, dicas, notícias legais, interessantes sobre música e também oportunidades aí, beleza? Também lembro vocês que eu tô vendendo pacotes de ritmos pra todos os tipos de teclado. O valor simbólico é apenas de R$ 97,00 cada pacote. Então, é uma oportunidade aí do outro lado, pra você que procura ritmo pro seu teclado, o professor Evandro Nunes também tem ritmos pra teclado. Fechado? Vamos então pra nossa aula muito interessante. Como identificar quando o acorde é maior e quando o acorde é menor. Vamos pra aula! Fala aí, pessoal! Beleza? Professor Evandro Nunes. E hoje eu trago pra você o tema interessante, né? Como você identifica acordes maiores e menores, tá? A principal dica pra você aprender como identificar apenas usando o ouvido, né? É saber que acordes, tá? Grave bem isso que eu vou falar pra vocês agora. Acordes maiores são acordes alegres. Acordes maiores são acordes felizes. Acordes maiores são acordes mais bonitos de se ouvir, tá? Então, acordes maiores são acordes que te passam na tua sensação, principalmente auditiva, uma sensação de alegria, de bem-estar, tá? Acordes maiores, alegria, tá? Grave bem isso. Gravou? Beleza? E tenha isso em mente, tá? Lembre-se disso. Acordes maiores, acordes alegres, beleza? E mudando o assunto, acordes menores é tudo isso que eu falei inverso, tá? Acordes menores são acordes tristes. Acordes menores são acordes que te colocam pra baixo, né? Que te deixam numa sensação mais de tristeza, né? Músicas que são tocadas com acordes menores, né? Ela passa uma sensação de tristeza. Por exemplo, tem muitas músicas que são tocadas em velores e em enterros que a grande parte dos acordes são menores, tá? E muitas músicas com acordes maiores são acordes mais alegres. Isso é uma regra? Não, não é uma regra, tá? Tem momentos tristes que também é usado acorde maior. Momentos felizes que também são usados acordes maiores. E vice-versa. Mas a sensação auditiva, tá? A sensação auditiva, você percebe na hora, quando o acorde é maior e quando ele é menor. Percebe? Não te passa uma sensação diferente quando eu faço o Dó maior E quando eu mudo pro Dó menor Perceba que o Dó maior, ele te dá uma sensação de alegria. Certo? E o Dó menor, ele faz uma sensação de tristeza. Tipo assim, ele cai, né? Ele te leva pra baixo, né? Mas assim, você pode usar acordes maiores e menores na música Pode aparecer numa música alegre Acordes menores, né? Por exemplo, a música Eu Navegarei Ela começa em Lá menor, né? Eu navegarei no oceano do espírito Já pegou Sol maior Então, isso quer dizer o quê? Que a música Eu Navegarei Ela é uma música mais sentimental Uma música mais pra deixar você mais pensativo, né? Uma música que não é triste, né? Mas ela aqui nessa música te dá o exemplo de Lá menor e Sol maior, né? Então a gente usa dois acordes maiores e menores Em uma música, né? Maior e menor, né? Inclusive, né? Quando você canta o refrão, né? Espírito, espírito Que desce como fogo Né? Esse acorde menor Quando você usa essa melodia Do Eu Navegarei a princípio Ela te dá Até uma Revigora a tua alma, né? Ela te dá uma alegria Mesmo usando acordes menores, tá? Mas normalmente Se você for analisar Maior e menor Você vai ver que Realmente Ele te dá uma diferença De sonoridade Essa aula é pra você testar o seu ouvido É, eu tô fazendo o acorde aqui Pra você ver, né? No olhar Né? Mas o objetivo É você ouvir, ó Dó maior Tenha isso em mente Tente falar junto, ó Dó É mais alegre E o menor É mais triste Tá? Então aqui, ó Então eu vou te dar um exemplo Dó maior Tá? Dó menor Dó menor Dó menor Dó menor Olha a diferença Dó maior Sempre o menor vai cair Ele vai botar mais pra baixo, tá? É mais triste Mi maior Mi menor Percebe, ó Mi maior Mi menor Tô caindo Tô triste Tô alegre Tô triste Tá? É assim que você identifica Tá? Acordes Maiores e menores Depois eu vou fazer um testezinho aí com vocês, tá? Fica até o final da aula Agora de Fá Fá maior Fá menor Ó, de novo Ó, de novo Fá maior Fá menor Fá Percebe? Entre o Fá e o Fá menor não dá tanta diferença, tá? Mas ele dá diferença Não dá diferença, mas dá, né? Fá maior Fá menor Tá bom? Sol 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 menor Sol menor Sol Percebe como sobe e abaixa? Coisa pequena, mas tem diferenças entre os dois, tá? Alegre e triste Lá O Lá é bem perceptível, né? Lá Fizemos a última viagem Lá menor. Fica horrível, né? Muito triste, né? Lá menor. E pra finalizar, o Si maior. Si maior. Si, Si menor. Si maior. Opa. Pode ser por aqui também. Si maior, Si menor. Si maior, Si menor. Si maior, Si menor. Tá? Então, recapitulando, ó. Dó. Dó menor. Ré. Ré menor. Mi. Mi menor. Fá. Quando eu falo Fá, que é maior, tá? Fá menor. Sol. Sol menor. Lá. Lá menor. E Si maior. Si menor. Tá? Peço desculpas pra vocês aí que estão ouvindo um barulho de roçadeira, que eu moro em sítio, né? E tem o vizinho aqui que tá roçando, tá? Então, faz parte. Beleza? Então agora vamos ao teste, tá? Eu vou tocar aqui no teclado, porém você não vai ver, a partir de agora, a minha mão, tá? E você aí vai colocar nos comentários, né? Ou no chat, tá? Qual acorde que é... Não precisa falar o nome do acorde, mas você vai me dizer se esse acorde é maior ou menor, tá bom? Eu vou te dar dez segundos pra você identificar, tá? Não precisa dizer qual acorde que é, mas só me dizer se ele é maior ou menor, beleza? Vamos lá então. Eu vou até mudar o som pra strings, tá? Pra ficar mais preso. Mais uma vez. E aí, será que você acertou? Se você já comentou, eu vou te falar. Esse acorde é menor, tá? Se você acertou, parabéns. Se você não acertou, continue praticando e testando. Vamos pra mais uma. E aí, será que você acertou esse? Lembrando, é menor ou maior? Se você falou maior, é porque você tá certo, tá? Ele é maior, beleza? Falou menor, ainda não foi dessa vez. Vamos pra mais um acorde, vamos lá? Vamos lá. E aí, qual será esse acorde, hein? Maior ou menor? Se você falou maior, você acertou. Parabéns, tá? Beleza? Próximo acorde, vamos ver. Se você falou que esse acorde é menor, você acertou. Parabéns, beleza? Um próximo agora pra vocês. Próximo acorde, vamos lá. 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 E aí, eu vou pegar bem? É maior ou menor? Vamos ver. Se você falou que esse acorde é menor, você acertou, tá? Acorde menor foi agora. E pra finalizar, vou mandar mais um aí, tá? Qual acorde que é esse? Maior ou menor? Próximo acorde, vamos lá. Pegou? Pegou? Foi legal? Qual é? Maior ou menor? Se você disse acorde maior, você acertou, tá? Se for menor, você errou. Beleza? Galera, então essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado desse tema, tá? Essa aula foi um pedido de uma aluna do curso completo, né? E ela me deu a ideia pra gravar essa aula. E tô passando aí pra vocês de lambuja, tá? Essa super dica. Se você gostou, dá o seu joinha pra engajar essa videoaula. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho e as notificações. E deixa o teu comentário no chat se você achou essa aula interessante, bacana, legal. Um exercício aí pra você exercitar literalmente o seu ouvido e começar a identificar acordes maiores e acordes menores. Lembre-se, maiores são mais alegres, menores são mais tristes, tá bom, pessoal? Lembro vocês do meu curso completo. Se você quiser adquirir o meu curso completo do Zero Avançado, link tá aqui embaixo pra você girar a roda e conseguir o desconto no curso, se você quiser. Também deixe seu comentário, se inscreva no meu canal, mais uma vez sempre lembro. Telegram, link aqui embaixo do meu canal do Telegram, gratuito. E também, se você quiser adquirir ritmo pra teclado, também estou vendendo ritmos pra todos os tipos de teclado. Beleza, galera? Fico hoje por aqui, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!